Pode começar. Merda! O protesto pelo protesto, porra mano, faz um churrasco. Falta vermelho na bandeira brasileira. É a melhor cor da vida, poxa. Ninguém vai impedir nenhum de nós de sair de vermelho e se manifestar de vermelho e fazer essa luta nessa cidade. Impeachment, a essa altura, falar de impeachment, essa jogada, principalmente de onde vem, de onde está vindo esse discurso, é golpismo. Isso é inaceitável. Se for eleito de forma honesta, o que tem que fazer? Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar e daqui a quatro anos vamos de novo. Eu acho que a indignação seletiva é uma coisa que me incomoda muito. Porque a gente escolhe uma pessoa só, um partido só, uma visão só e aí vamos bater em cima, vamos massacrar em cima e todo mundo começa a repetir isso. E isso não é bom para o país. O que que acontece? A maioria fascista começa a ser incentivada a ter ódio de tudo que muda. Porque não quer mudar, tem que ser sempre a mesma coisa. Não quer mudar, não quer mudar. Então o que que ela faz? Inventa um bode expiatório. Aí ela continua naquela coisa, mas ela tem uma crença por ódio que tem um mal em alguma parte. O ódio existe sim, mas continua a ser o mesmo ódio de classe velho de guerra no Brasil. O país da casa grande e da senzala. A gente só quer o país de volta. E não foi o Eduardo Cunha que tomou o país da gente. O país é nosso. É uma cultura de privilégios que o PT quer implantar e que o país vire uma Venezuela para estar sempre hegemônico no poder. Nós sabemos o que os comunistas querem para o nosso país. Ninguém aqui é bobo, todo mundo sabe. Vocês sabem. Tudo que o diabo esqueceu no inferno é o comunismo. Hoje eu estou feliz. Eu vim aqui para mudar o meu país. No mundo que a gente tem e você ainda ver alguém falar sério que a gente está virando um país comunista, isso aí me faz ter muito pouca esperança. Eu acho que se a gente revisse a história, o que realmente significa o impeachment, eu acho que a gente teria que repensar tudo isso. Ir à rua para não defender a democracia não é algo interessante. Meu Deus do céu, a Dilma tem que ficar. Porque quer se queira ou não, o que vem depois é muito pior. Imagina aquele cara na presidência da República, o Cunha. Fora Cunha! Fora Cunha! Repúdio total pela figura do Cunha, que é totalmente misógina, conservadora e um retrocesso para o país. Ele representa a redução da maioridade penal, ele representa a terceirização, ele representa uma série de interesses contrários ao que pode ser uma alternativa de um Brasil melhor para todo mundo. Essa pauta legislativa reflete os interesses de Eduardo Cunha e das pessoas que financiaram a campanha dele e que financiaram as campanhas da bancada que é submetida a ele, que a gente chama de bancada BBB. De repente se juntam, formam uma tal de uma bancada da Bíblia, que junto com a bancada da bala, que junto com a bancada do boi, que junto com a bancada da jaula, formam a frente mais horrorosa que esse país já teve. E o pior, com batuta de camarada que se diz evangélico. Ele representa uma massa conservadora que é respaldada por uma mídia conservadora e controlada. No Brasil todos os jornais são idênticos, fizeram governistas na ditadura, foram governistas no Sarney, foram governistas com Tancredo, criaram o Collor, inventaram o Collor, foram totalmente governistas com Fernando Henrique e descobriram o Milor Fernandes e a frase oposição, impensa a oposição, quando o Lula chegou no governo. Não vai parar só porque a Dilma saiu, ou porque o Cunha saiu, ou porque entrou um outro governo. Não, não vai parar. Quando estiver corrupto, agora pegou no breu, vamos dizer assim. É internet, é Facebook, é o que der. Na verdade, o que a internet faz é reproduzir a ignorância que está aí. Todo mundo entende de política. De um tempo pra cá, todo mundo é expert em economia, sabe? E de um tempo pra cá, as coisas têm piorado, a gente tem tido grandes retrocessos. Pode olhar pro Congresso, que é o melhor exemplo disso. E todo mundo acredita que o grande problema do Brasil é a Presidente da República. E também a Dilma é mulher, né? Eu nunca vi um Presidente apanhar tanto como a Dilma apanha. Até existe aquela coisa de mulher. Quem está no cargo é uma mulher. Então você fica chata, né? Mulher é chata, que só fala disso. Mas só fala disso porque acontece o tempo todo, né? Eu tenho minhas cobranças, tá ligado? Tenho meus desencontros com a gestão do Brasil hoje. Mas também tenho consciência de que eu vivo num país que é dividido desde sempre. Entendeu? E se hoje ficou em evidência que o Brasil é um país dividido, até isso é uma conquista. As coisas são pra lá do bem e do mal. Principalmente política, uma coisa pra lá do bem e do mal. Não tem moral, como no teatro não tem moral. É outra coisa muito mais profunda, muito mais visceral. Trata-se do bem das pessoas. O caminho de contrariar, de decepcionar, de frustrar as expectativas da base popular que elegeu a Presidenta Dilma é um caminho da ruína. Eu defendo que o governo continue, que a Dilma termine o seu mandato. Mas que a gente respeite esse chamado que é a saída é pela esquerda e não com capital.